É amigos, mais uma corrida sensacional por parte do Toprak Krasgatoglu, ele vence a corrida Superpole e bate recorde, agora são 12 vitórias seguidas, ninguém na história do Mundial Superbike fez isso, apenas Toprak, ele é o detentor deste recorde, merecido com certeza, porque ele é realmente um piloto muito diferenciado, roda a vinheta que eu já volto com a informação. É, o piloto turco tirou o recorde de Jonathan Ray e Álvaro Bautista, que tinham 11 vitórias consecutivas, Bautista tinha duas vezes e o Ray uma vez, agora Toprak é o único a ter 12 vitórias seguidas no Mundial Superbike, que supremacia né, rumo ao título. Vem comigo, vou resumir a Superpole aqui neste vídeo, no final trazer também a classificação do campeonato, para você ficar por dentro já de como entraremos na corrida 2, daqui a pouco, às 14 horas. Bom, Toprak perdeu a primeira posição na largada, caindo para terceiro, como também havia acontecido ontem na corrida 1, porém não demorou para ele recuperar a liderança, posição que não perderia mais né. É sua 12ª vitória consecutiva, um recorde meus amigos, um recorde para Toprak né. Tá aí ele, Toprak, rasgate o glu sensacional. Então, a 12ª vitória né, Danilo Petrucci novamente fez uma excelente apresentação, chegando em 2º, mas sem haver possibilidade nenhuma de brigar com Toprak. Alex Lewis ultrapassou o amigo Vandermark na última volta e garantiu o pódio para Kawasaki. São 3 marcas diferentes no pódio. Álvaro Bautista novamente largou mal, foi escalando o pelotão, como de costume, mas não passou da 6ª posição, logo atrás do companheiro de equipe, o Nicolo Bulega. Colocar essa imagem legal aqui também né, ali a imagem legal do Toprak então, com essa 12ª vitória. Que coisa linda, que coisa sensacional. Vou passar aqui os resultados então, para você que está ligado aí, Toprak venceu com uma vantagem de 2.9 para cima do Petrucci. Petrucci chegou com uma vantagem de 2 décimos para cima do Alex Lewis em terceiro. Vandermark fechou em quarto, Bulega em quinto. Bulega ficou ali estável em quinto, não consegue performar, incrível como o ritmo de corrida do Bulega não rende né. E o Bautista de novo, igual ontem né, perdeu posições na largada e depois tentou escalar, mas com a corrida curta não dá tempo né. Realmente travou ali atrás do Bulega e não conseguiu mais nada, ficou na 6ª posição. Então, Vierge sétimo, Agretel o oitavo e a nono e nono, Ray décimo. Depois, Gerloff, Bassani, Locatelli, Lecona, Gardner, Rabat, Redding, Ray, Rinaldi, Xearin, Oetel e o português Lopes ali na última posição. Ele que está correndo como piloto substituto, não dá para esperar muita coisa. Ele mesmo disse em entrevista, né, que não espera resultado nenhum. Está vindo para realmente se divertir e entender também a pista. Tá, tá aí o Toprak então, que vitória do Toprak. Vou passar alguns vídeos aqui para você também, quero trazer as falas dos pilotos, começar aqui com o Alex Loewis, que falou o seguinte, após a corrida, satisfeito com o resultado, sentiu-se muito bem em cima da moto, com ela correspondendo como ele quer né, disse que foi legal a briga com o Vandermark, ele que é o seu amigo né. O Danilo Petrucci falou mais ou menos o que falou ontem também né, fez um feliz com o resultado, disse que fez de tudo o que podia para dar o seu melhor, disse que era simplesmente impossível lutar com o Toprak no dia de hoje, de fato que ele também disse no dia de ontem. E o Toprak diz que está muito feliz, agradeceu o seu time, a vitória era o alvo dele né, ou melhor, a décima segunda vitória seguida era o alvo dele, o novo recorde é muito bom, é um alívio, buscava conquistar esse recorde e agora ele está relaxado e poderá aproveitar de forma mais tranquila a próxima corrida que chega daqui a pouco às 14 horas. Realmente é, era um peso, não que ele precisasse, que era obrigado a vencer as 12 corridas, claro que não, mas ele queria isso né, sem dúvida, então isso é uma pressão a mais para o piloto, e agora como ele mesmo disse, com isso agora Toprak vai estar mais aliviado para a corrida 2 que acontece daqui a pouco. Deixa eu trazer alguns vídeos, vou trazer um pedacinho só dos vídeos, por causa dos direitos autorais né, se não a Liberty Media derruba aqui ó, esse nosso vídeo. Deixa o like aí, se inscreve, compartilhe, esse é o canal que mais fala de Mundial Superbike no Brasil, não tem outro canal que fala tanto como o nosso do Mundial Superbike, então dá uma força aí, deixa o like, compartilha com seus amigos também, larga naquele grupo de WhatsApp lá que só tem piadinha, larga lá e ajuda o canal a crescer. Se puder e quiser também, nosso Pix tá aí na tela, tem o QR Code e a nossa chave, que é o nosso e-mail. Aqui a largada. Toprak largou bem, mas perdeu a P1 né, caiu para terceiro. O Lois e o Petrute por dentro ali hein. Olha o Petrute, que largada do Petrute hein, fantástico, sensacional. Briga Jonathan Ray e Bulligan. Jonathan Ray dando pau no Bulligan hein, em certo momento. Bautista tentou, mas não conseguiu sua recuperação. Lembrando, eu vou passar um pedacinho só do vídeo, por causa do direito autoral, mas todos eles estão aqui no primeiro link na descrição. Só clicar ali que você vai encontrar, tá bom? Você pode assistir os vídeos na íntegra. Tá aqui o Bautista tentando a sua recuperação, só que não deu né. Até passou o Ray ali, mas o Bulligan não foi impossível ele ultrapassar. Aqui uma briga entre Yamaha e Honda né. Jonathan Ray versus Xavi Vierge. É a roda passar e a Yamaha, isso é raro de ver hoje em dia né. Petrute sensacional. O homem tá invocado esse fim de semana né. Tá rápido desde a sexta-feira já. Erro do Lois que quase custou seu pódio. Porém na última volta ele recuperou a posição né. Aqui o Toprak chegando. Sua tradicional empinada de traseira. Essa imagem aí, isso aqui é legal. Quando eles fazem comemorações diferentes né. Botaram um alvo ali na pista e o Toprak pegou sua arma imaginária e deu um tiro no alvo que tinha o número 12 ali né. Muito legal. Essa imagem vai girar o mundo com certeza né. Na mira. Tá tipo aquele outro turco lá do... Até deve ter ligação né. Aquele turco lá das Olimpíadas né. Foi lá sem preparação nenhuma, sem... Vestuário tecnológico e levou a prata né. O Toprak é turco cara né. O Toprak deve ter se... Deve ter certamente... Se motivado nele né. Aqui a galera da BMW né. Fazendo a festa e a imagem da chegada. E a festa da BMW. Sensacional. E aqui eu tenho uma galeria de imagens. Eu já passei essa galeria nos vídeos. É a mesma galeria né. Eu vou atualizando conforme o fim de semana vai passando. Eu já passei lá nos outros vídeos. Então não vou repetir. Vou passar só as novas imagens. Ah aqui tá faltando as imagens. Depois eu vou ter que verificar o que aconteceu. Tem imagens faltando aqui. É estranho. Devia ter. Devia ter todas as imagens. Deixa eu verificar aqui por que que isso aconteceu. Ah não atualizei aqui. Tá certo. Agora eu vou. Eu vou atualizar aqui então as imagens. Pra você acompanhar. Lembrando que essa galeria. Assim como tudo que você viu aqui na tela. Está. No nosso primeiro link na descrição. Que leva você ao nosso site. Que é o informatudo.com.br Agora sim. Eu atualizei ela. Esqueci de salvar né. Deixa eu pegar aqui as imagens. Não. Mas ainda não tá aparecendo. Deixa eu ver onde tá aqui. É não tá aparecendo não. Vou ter que verificar depois o que foi. O que aconteceu. Mas enfim. A galeria está. Mas são essas imagens que você já viu. Essas imagens aqui que você já viu né. Essa aqui do Toprak. Também essa. Essa aí né. E as imagens que são nos vídeos que eu já passei aqui na tela também né. Pra fechar vamos a classificação do campeonato. Lembrando é só acessar aqui o nosso site. Você acessa aqui. Vai em esportes. Motociclismo News. Tem aqui a classificação. Ou então na página inicial também tem. Aí vai abrir aqui a classificação do campeonato. Deixa eu colocar aqui pra você. Deixa eu abrir aqui pra você enxergar né. Toprak Líder. 340 pontos. Nicolo Búliga 253. Tá quase 100 pontos de vantagem. Eu tô pra aqui. Incrível né. Baltício em terceiro 223. Alex Lewis é o quarto. 197. Nas marcas a BMW é líder com 349. A Ducati 334. Tá perto ali. Mas não parece ter força não. De tirar essa primeira posição da BMW né. Depois que a Vazak Yamaha e Ronda. A Ronda ali na lanterninha. Deixa eu ver já qual vai ser a próxima etapa. né do Mundial. De antecipar aqui pra você. Próxima etapa será a etapa francesa né. Em Magni Curse. Será então a próxima etapa do Mundial. Mas ainda tem corrida 2 daqui a pouco. Aqui no nosso canal. Então fica ligado. Daqui a pouco tem a corrida 2. Ao vivo por aqui. Já vou abrir a live daqui a pouco. Deixar a live prontinha. E fique ligado. Sempre durante as lives. Antes de começar a corrida. Eu já passo esses vídeos. Pra você rever. Tudo que aconteceu no fim de semana. E entrar mais quente na corrida. Com todas as informações. Certo? Chegou até aqui no fim do vídeo. Deve ter gostado então né. Deixa o like. Se inscreva. Compartilhe. Aquela coisa toda. O nosso Pix também tá aí na tela. Você pode doar qualquer valor. Nessa nossa causa. Na divulgação desses esportes. Menos favorecidos. Na grande mídia. Tem o QR Code ali. Também. O nosso e-mail. Certo? Valeu. Obrigado. E não esqueça. Vai pilotar. Coloca sempre a proteção. E acelera o mundo. A emoção do esporte. É o que nos move. Valeu. Um abraço. E até a próxima.